Música Estamos com Adhemar José Gevaerde, que é jornalista, editor da revista UFO e presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas sobre Discos Voadores. E aí Gevaer, você fez boa viagem? Eu fiz boa viagem, muito obrigado. E obrigado pela oportunidade de estar falando contigo, com a tua equipe e com os teus telespectadores. É um público espírita e é potencial interessado pelas questões ufológicas. Muito bom. Eu estou muito feliz também, toda a nossa produção, tenho certeza, a Fiesp toda, todos os diretores, por você vir do Paraná, não é? Para poder nos brindar com a sua presença, os seus esclarecimentos tão importantes sobre os UFOs. Então, já que vamos falar de Discos Voadores e OVNIs e etc., eu gostaria que você respondesse primeiro o que são UFOs. UFOs, Silvia, são muito simples de serem entendidos pelas pessoas. São veículos que servem para transportar coisas, pessoas, de um canto para outro. Só que nesse, esse um canto para outro significa de um planeta para outro. Assim como nós, aqui no nosso planeta, já há décadas, desenvolvemos veículos para levar pessoas e coisas para o espaço, para levar pessoas e coisas para Marte, pessoas ainda não, mas pelo menos coisas, máquinas para Marte. Certo. Esses Discos Voadores são a mesma coisa, é feito por civilizações mais avançadas do que nós, que são muito semelhantes a nós, mas que ou começaram antes a sua trajetória evolutiva, ou sua trajetória evolutiva teve algum atalho. De fato é que elas estão mais avançadas do que nós, e a diferença entre nós e elas é que nós conseguimos colocar as nossas máquinas no espaço, porém só aqui em Marte, na Lua, num asteroidezinho, aqui ao redor, no nosso quintal. Enquanto essas civilizações, elas já conseguem ir mais longe a outros planetas, talvez a outros sistemas estelares. Isso é algo que vai acontecer conosco um dia, quando nós temos tecnologia para isso, talvez daqui 20, 30 anos, quem sabe. E Gevaert, há muito tempo você se preocupa com esses UFOs, com toda essa tecnologia de outros planetas? Desde quando você começou a se interessar? A minha vida toda, eu estou com 51 anos e me dedico a isso desde que eu tinha 11 ou 12 anos de idade. Quer dizer, quando eu me entendi por gente, naquela época a gente se entendia mais demoradamente, né? Meu filho menor, com 5, 6, já é gente, já é dono do pedáculo. Mas eu, naquela época, eu me entendi como gente por 11, 12 anos. Comecei lendo esse assunto, porque a minha mãe tinha uma amiga que vinha à nossa casa, nas manhãs, eu morava em Maringá, naquela época. As famílias se visitavam, as mulheres se visitavam. E essa senhora trazia muita coisa sobre ufologia para minha mãe, que não era interessada, mas minha mãe ouvia. Aquela senhora era interessada, falava sobre aquilo, eu ali fazendo tarefa como guri na mesa da cozinha, tarefa escolar. Olha, eu ficava ouvindo aquilo ali, ficava fascinado, discos voadores, trângulos das bermudas, vida em outros planetas, essas coisas todas me excitavam muito. E eu comecei a pesquisar, efetivamente, com 13 para 14 anos de idade. Quer dizer, quando eu pesquisei os primeiros casos da minha vida. E tive a sorte de ter alguns casos muito bons, com muito pouca idade. Quando, por exemplo, com 18 anos, eu pesquisei um caso de abdução dupla, dois irmãos que foram levados para bordo de uma nave. Que é considerado, assim, o top da ufologia, são os casos de abdução. E isso aconteceu para mim quando eu tinha 18 anos. Então, eu tive uma iniciação ufológica muito rápida e muito intensa. E eu tenho uma paixão por esse assunto muito grande. Eu só faço isso, Silvio. Eu não faço mais nada. Eu já fui professor de química, já fui professor de inglês, já fui professor de judô. Mas larguei tudo isso há 30 anos atrás para lançar a revista UFO, que é hoje a única publicação brasileira sobre discos voadores e a mais antiga do mundo ainda em existência. É a revista que está nas bancas, mensalmente, não atrasa nunca. E que eu faço com uma equipe, a equipe da revista. Mas você trouxe, eu gostaria que você mostrasse... Essas são algumas das mais recentes exemplares que nós lançamos. Aqui temos dois exemplares da revista UFO, publicada até hoje, iniciada pelo nosso querido Gevaer, que está aqui. Olha, Gevaer, nós, espíritas, podíamos dizer que você veio com esse compromisso de reencarnação. Eu acredito nisso. Uma missão, realmente, para mostrar tudo aquilo que Jesus já nos ensinou há tantos milhões de anos atrás e que hoje o Espiritismo comprova, né? E como nós sabemos que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, Kardec deixou muito claro que tudo deveria ser comprovado pela ciência. Por isso que nós estamos felizes por você estar aqui. A ufologia tem várias formas de aproximação do assunto, de cercamento do assunto. Um é o científico, existe uma linha dentro da ufologia que é a dos ufólogos científicos, que gostam de medir tudo, cientificamente. E já existem os outros que são adeptos de uma linha mais holística, mais espiritualista e há muitos espíritas envolvidos na pesquisa ufológica. Chegou onde eu queria. Porque, para quem está bem dentro dessa área, é óbvio a conexão entre as coisas. Existe uma área, um conjunto de intersecção entre esses dois, ufologia e Espiritismo, existe ali uma área em que essas áreas se tocam. Um ponto em que essas áreas se tocam. E isso aí é algo que ainda escapa para muitos dos que praticam uma ufologia clássica. Entendi. E também para os espíritas que ainda não estão muito próximos da ufologia. Mas para aqueles que navegam entre essas duas áreas, mais ou menos da mesma maneira, é óbvia a intersecção entre um conjunto e outro. Então, eu vi uma entrevista sua, no programa da Ana Maria Braga, e em um determinado momento você diz que existe um fenômeno em que os extraterrestres passam pelas paredes sem abrirem as portas. Foi aí que eu achei que esse fenômeno era muito espírita, porque, inclusive no e-mail que eu te escrevi, eu disse que o Espiritismo tem uma explicação para esse fenômeno. Sim. E aí fiquei muito feliz quando logo você resolveu vir. Esse é um dos muitos fenômenos. Um dos muitos fenômenos. E a razão dessa questão dos discos doadores ainda ser rejeitada pela ciência é porque eles desafiam as mais básicas leis científicas, como essa que você citou, quando uma nave atravessa uma parede... A nave também atravessa a parede? Naves, sondas atravessam a parede, naves penetram montanhas. Nossa, que maravilha! Existe tudo isso aí. Então, a regra mais básica da física, que é a impenetrabilidade de dois corpos, já vai para o espaço por aí. Então, o fenômeno, ele transcende, ele confronta a ciência. E só aqueles cientistas realmente mais preparados, de cabeça mais aberta e mais corajosos perante os seus colegas para admitir que pesquisam isso, que se interessam por isso. Felizmente, o número dessas pessoas está crescendo. Até porque governos estão admitindo, as religiões estão admitindo, os meios em geral que regem a sociedade estão admitindo até porque não tem mais como isso ser. negligenciado ou omitido por aqueles que omitem. Jesus, para quem é cristão e acredita em Jesus, ele disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, nós sabemos que o universo é todo habitado. E inclusive ele falou, vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. É verdade. Na casa do meu pai há muitas moradas. Essas muitas moradas são os inúmeros planetas. Silvia, é tão evidente que existe vida fora da Terra que hoje uma pessoa que ignora isso está completamente fora da realidade do plano em que nós vivemos. Porque nós não temos mais como ignorar certas coisas. Por exemplo, discos voadores estão aparecendo em todas as partes do mundo há milênios, há séculos. E muitas pessoas já viram, não é? E dos anos 40, 50 para cá, nós começamos a prestar mais atenção nisso e a pesquisar isso. E a pesquisar. Hoje nós temos um volume de ocorrências enorme. E você sabe o que é mais interessante? Nós sabemos que essas civilizações que nos visitam vêm de várias origens. Nós não estamos sendo visitados por uma única espécie, mas por inúmeras espécies. Há pessoas que citam, porque fizeram pesquisas, que seriam 70 espécies. Há outras que dizem que seriam 30, outras que dizem que seriam 150. A gente não sabe o número e qualquer coisa que seja dita seria um chute. Mas o fato é que são inúmeras. A gente sabe pelo comportamento dessas sociedades, dessas pessoas, esses extraterrestres, no nosso meio ambiente, no meio da nossa população. Eles têm atitudes diferentes e eles têm algumas características diferentes, até as suas naves são diferentes. Mas você sabe o que eles têm em comum? Todos eles, ou pelo menos 99,9% dos casos. Eles são iguais a você, iguais a mim. Eles têm duas pernas, dois braços, um tronco, uma cabeça em cima de um pescoço. Eles não têm duas cabeças. A composição de um ser humano, digamos. Eles têm três olhos. As coincidências entre nós e eles são muito grandes. Eles têm dois joelhos exatamente na mesma parte do corpo que nós temos. Não têm três joelhos. Eles têm dois, um em cada perna. Eles têm dois cotovelos, um em cada braço. Eles têm dois olhos com o nariz no meio e uma boca embaixo e dois ouvidos. Eles são iguais a você e a mim. Isso significa o quê? Porque a forma humana que foi usada pelo Criador para se fazer vida na Terra é a mesma forma que foi usada para se fazer vida nos planetas de onde esses seres vêm. Só que talvez mais cedo, antes de nos fazer. Por isso eles tenham tido uma evolução maior, tenham desenvolvido uma tecnologia superior que os permita virem até a Terra. Exatamente. Mas não pode ser coincidência. Eu insisto nisso. E a maioria dos joelhos não vêem isso. Que esses seres sejam todos iguais a nós. A impressão clara é de que a humanidade não está restrita ao planeta Terra, mas está espalhada por uma vasta área do universo, por muitos e muitos planetas, e não confinados a um só. Jesus pode não ser o único para nós. O Jesus pode estar presente em muitas dessas civilizações também. É verdade. Nós consideramos Jesus o governador da Terra. Ou seja, quando o nosso planeta foi criado, ele já era um espírito superior. Tanto que ele veio para nos ensinar, para mostrar as regras de conduta, para que nós evoluíssemos. Agora, o Espiritismo é reencarnacionista. E nós acreditamos em uma reencarnação evolucionista, certo? Não que volta, nunca volta. E nós podemos ver que o nosso planeta, quando iniciou, os homens das cavernas, eles eram mais rudes, mais rústicos, o seu corpo era mais rústico. Então, isso que você está falando tem muita lógica. Porque os outros planetas, eles podem ter um corpo mais sutil, que possa até ter essas propriedades de passar pela parede e tudo mais. Inclusive, entre essas civilizações, essas inúmeras civilizações a que eu me referi, existem aquelas que estão um pouco mais acima de nós, existem aquelas que estão mais ainda, aquelas que estão muito mais, em graus de evolução, de tal forma que nós não teríamos condição de estabelecer, nem sequer um diálogo com essas civilizações. Mas as que estão mais próximas, dadas as condições de uma e de outra, nós teríamos condição de conversar com elas. É uma coisa semelhante a que acontece na Terra hoje. Se você pega, por exemplo, vou dar três exemplos de países. Pega o Brasil, pega a Libéria e pega a Noruega. São três países com estágio de avanço social e em todas as áreas diferentes. O Brasil está acima da Libéria, mas está muito abaixo da Noruega. Nós moramos no mesmo planeta e, no entanto, conservamos as nossas diferenças, as nossas individualidades de diferenças de avanço entre nós. E assim é no mundo inteiro. Se você pegar um Paraguai, se você pegar uma Finlândia, se você pegar um Canadá e pegar a Gana, você vai ver as diferenças entre nós e somos todos da mesma espécie. É verdade. Então, se você ampliar isso para um plano cósmico, a coisa é muito semelhante. Há inúmeras civilizações, humanas e não humanas, mas a maioria que tem nos contatado até agora são humanas. São humanas. A maioria são de civilizações humanas. Mostra que eles têm uma evolução ao ponto de conseguirem chegar, pelo menos tecnológica, de chegar até a Terra. Eu imagino que também espiritualmente, porque há uma certa paridade entre a evolução tecnológica e a evolução espiritual. Você é capaz de realizar grandes proezas quando você tem uma grande espiritualidade, mesmo que você não reconheça que aquilo seja espiritualidade. Você pensa apenas que é uma grande ética, que é uma grande causa humanitária, mas, no fundo, aquilo é uma boa índole, algo que vem de uma espiritualidade superior. Então, você consegue desenvolver grandes coisas. Aqui no planeta Terra, nós temos grandes coisas em andamento, sendo construídas por grandes homens. Áreas, nas áreas científicas, tecnológicas, nas áreas de saúde, de humanas. É porque nós temos uma mania de falar só na violência. Existe a violência, ainda existe. Porque nós estamos num mundo de transição, essa que é a verdade, né? Um momento, aliás, de transição do nosso planeta. Então, existe ainda muita violência, muita coisa errada, mas nós temos que olhar para esse lado também da ciência, que tem muita gente boa e conseguindo tantas coisas boas, como na medicina e também nessa questão dos ufos, que isso é importante para a própria... Infelizmente, no conjunto, nós ainda somos uma sociedade atrasada. Nós somos 7 bilhões de seres humanos. 2 bilhões passam fome. Mas, como o planeta tem que progredir, pelo menos que nós aprendemos sempre, através até psicografias trazidas por Edgar Armon, como exilados de capela, é que um dia o mundo progrede de tal maneira e a maioria se melhorou e se intelectualizou e, ao mesmo tempo, acrescentou algo de melhor na sua moral, então, o que acontece? Os que não acompanharam vão para um planeta menos adiantado, né? Você falou agora há pouco sobre reencarnação. Bem, nós já falamos que nós, os ETs, somos a mesma coisa. Sim. Basicamente, a mesma coisa. Eles são carne e osso tanto quanto nós. E se nós somos carne e osso e espírito, eles devem ser carne e osso e espírito. Pois é. Eles devem, com certeza, reencarnar. Claro. A reencarnação, há muitas teorias sobre isso, a reencarnação pode ser feita dentro de um próprio orbe ou entre orbes, entre planetas. Não pode ser assim? Sim. Pode ser que nós estejamos... Dependendo do grau de evolução moral, né? Exato. Pode ser que nós tenhamos recebido ou estejamos recebendo reencarnações de entidades, de almas mais desenvolvidas que têm a função de fazer a transformação do planeta Terra de dentro para fora. E essa hipótese existe. Claro. As gerações mais recentes de crianças, cada vez elas estão vindo mais preparadas, mais cautelosas com o meio ambiente, mais respeitosas com o ser humano ao redor. Enfim, crianças mais preparadas para o amanhã. É uma transição vagarosa. Vagarosa. Essa, claro. Todo mundo espera que a revelação dos discos doadores venha de fora para dentro. Eles venham e tomem conta, ou venham e se apresentem, e falam, olha, nós somos do planeta tal, nós estamos aqui por essa ou por aquela razão, mas é possível que eles não façam assim. É possível que eles estejam por trás desse mecanismo de sucessivas reencarnações melhoradas, de seres melhorados, seres que vão dar conta de um planeta melhor, produzir um resultado melhor lá para frente, talvez daqui 20 anos, talvez daqui 100 anos, talvez daqui, sei lá, 3 séculos, não sei quanto tempo. Um dia conversando com o Divaldo Franco, porque ele vem sempre aqui à federação, principalmente nessas datas que nós fazemos congressos e tal, nós apresentamos um documentário dele uma vez, então conversando com ele assim, nos bastidores, eu perguntei o que ele achava da transição planetária, que foi um dos nossos temas de congresso, do último congresso, e ele disse que já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Está muito de acordo com o que você está dizendo, porque o Divaldo Franco é um dos maiores oradores espíritas do nosso planeta, já que estamos falando de planeta, ele é do planeta. E ele disse isso, já está acontecendo, porque não vai acontecer de repente, acabou essa era, vai começar outra. Elas vão se interligando. Exato. As coisas estão se transformando aos poucos, isso requer tempo. Mas a olhos mais compreensivos e talvez com maior esclarecimento, esse mecanismo esteja mais bem delineado e sendo entendido de uma forma, e até recebendo alguns inputs aqui e ali para produzir uma transformação. Antes do Divaldo, o próprio Chico Xavier, antes de Chico Xavier, Allan Kardec, todos eles falaram da pluralidade dos mundos habitados. Pois é. Nós devemos ter medo desses discos voadores? Não, nós não precisamos ter medo. Olha que esperança. Eles não estão aqui para nos fazer mal. Se quisessem, já o teriam feito há muito tempo atrás. Nem mesmo? Quantos anos? Há muitas décadas, há muitos séculos, eles são observados. Os registros da passagem dessas máquinas pelos nossos céus estão por toda a história medieval. É verdade. Inclusive, na própria Bíblia, há inúmeros registros da passagem dessas naves. Tudo aquilo que era visto como uma luz divina, um trono divino, um defa, tudo aquilo ali era, na verdade, uma manifestação de objetos voadores não identificados, entendidos pela população naquela época, dessa maneira. Então, se durante toda essa época esses seres estão nos visitando, isso é milenar, não há razão para nós termos medo. Agora, nós temos sempre, em consideração, que nós estamos sendo visitados por várias espécies. Certo. Nem todas são amigáveis. Pode haver aquelas que sejam menos amigáveis. Entendi. Na verdade, existem civilizações que são, na sua maioria, desinteressadas. Elas observam o que se passa aqui como, de certo, deve observar o que se passa em muitos outros planetas habitados. Sabe, eu gosto sempre de fazer o seguinte exercício mental para entender isso. Faz uma suposição ao reverso. Suponha que nós sejamos a civilização que está dentro desse disco voador e que possamos ir a outro planeta, observar uma espécie mais atrasada. Certo. Nós já temos a cura para muitas doenças. Nós já temos a solução para muitos problemas. Não é? Nós já temos uma vida tranquila no nosso planeta. Nós temos as nossas máquinas que nos levam para outros planetas onde a gente vê povos sofrendo, povos lutando com dificuldade, povos guerreando, povos construindo bombas atômicas, podendo colocar em risco toda a vida no planeta. Então, esses seres vêm até aqui como nós iríamos até esses outros planetas com o intuito de ver como aquilo funciona, ver o que nós podemos fazer para ajudar sem causar uma grande interferência, porque as interferências podem ser negativas. Você sabe que quando uma sociedade mais avançada se aproxima de uma mais atrasada, geralmente ela dilui, deteriora a cultura da mais atrasada. Ela subjuga a mais atrasada. Então, eles certamente têm esse conhecimento. Até porque nós hoje não temos condição de ter um contato frente a frente com essas entidades, porque nós não estamos preparados para isso ainda. Eu acredito. Então, se nós estivéssemos nessa condição de ir até outro planeta, ver o que acontece lá, e nós sendo tão parecidos com eles, você acha que nós não teríamos a tentação de nos misturar a eles e ver como é que eles vivem e viver como eles? Claro. Como uma experiência científica até mesmo? Exato. Por isso que eu defendo que há extraterrestres vivendo entre nós. Porque algumas dessas experiências são tão semelhantes a nós que se entrarem num shopping center lotado de gente, não vamos encontrar nenhuma diferença entre eles e as demais pessoas. E essas abduções tão conhecidas, né? Você acha que são por motivo de experiências também? Também. Porque há casos comprovados que a pessoa foi cortada, existe a cicatriz, não existe? Existem esses casos, sim. Nós, algumas pessoas, até mesmo os ufólogos, veem a abdução como uma intrusão muito grande. Porque você é impedida de exercer o seu livre-arbítrio. Você não quer ser levada para dentro de nave nenhuma. No entanto, você está no seu carro dirigindo, o seu carro é paralisado, e você é arrancada de dentro dele, levada para dentro de uma nave, lá você é submetido a experiências. Vamos pensar na onça do Pantanal. Ninguém quer fazer mal à onça do Pantanal. Mas o Ibama tem que controlar a onça do Pantanal. Sim. E o Ibama tem que pegar uma de vez em quando e colocar uma coleira nela. E monitorar para ver o que a onça está comendo, a que hora que ela bebe. Aplicar uma injeçãozinha lá para ela ficar quietinha. Dar uma injeçãozinha nela, levar ela para dentro de um veículo. Ali ela é medida, ali ela é pesada, se corta um pouquinho de unha dela, se tira um pouco de sangue, se tira pelo. Tudo com o objetivo de preservar, de achar meios para aumentar a população e preservar aquela população a partir do conhecimento de como aquela população de onças interage com o meio ambiente. É verdade. Talvez algumas dessas civilizações pensem exatamente o mesmo. Estejam fazendo o que estão fazendo conosco para preservar-nos de algum mal que possa estar aí pela frente. E também porque há espécies que vêm até aqui e nos casos de abdução retiram material genético humano. Nós estamos falando de espermatozoides e óvulos. O que se faz com isso? Crianças. Para quê? Talvez para popular outros planetas. Então, Givaerte, nós sabemos que há civilizações que são visitadas aqui na Terra, como o Peru, por exemplo, aquelas construções todas. Existe até um livro, eram os deuses astronautas que fizeram tudo aquilo e tal. O que você teria a nos dizer sobre essa cidade do Peru e tantas outras edificações? O mistério da Terra mora ao lado. as respostas também. O planeta Terra é inteirinho. Você falou do Peru. Eu levo grupos para o Peru junto ao operador da Terra Inca. As pessoas que quiserem ir, nós fazemos viagens para Machu Picchu e Nazca. Olha, vamos ver se nós combinamos? Podemos tratar disso daí. Aqui na FESP? Podem procurar o site da UFO que nós temos informação lá. Ótimo. Então, o Peru é um exemplo. Toda América Central, o México, algumas regiões da Ásia, algumas regiões da África. Enfim, no mundo inteiro nós vamos ver que algumas civilizações que já habitaram o planeta e se extinguiram, como outras que ainda habitam, tiveram relacionamento com seres extraterrestres. Quem que ajudou os egípcios a construirem pirâmides? Se elas não são possíveis de serem construídas mesmo com a tecnologia que nós temos hoje? Quem colocou aquelas estátuas chamadas de Moais em pé na Ilha da Páscoa? Quem ajudou os antigos pré-incas a fazerem as linhas de Nazca e tantas outras linhas? E se nós formos procurar as pirâmides, por exemplo, não estão só no Egito, elas estão pelo mundo inteiro. México também. E quantos sinais de que nós fomos visitados no passado por outras espécies cósmicas e desde então sendo visitados. Você pega uma pintura do ano de 1530 que está em exposição no museu em Kosovo, na Europa, você vai ver nessa pintura Jesus crucificado e do lado um objeto voador que se você amplia é exatamente igual a um disco voador que alguém aqui, que eu visse aqui próximo de São Paulo, descreveria e pintaria para você. Você pega uma tapeçaria do século XIII ou XIV, você vai encontrar, incrível e engraçado, é que sempre junto com motivos religiosos. é Maria com Jesus Cristo no colo, é Jesus na crucificação, sempre nessas tapeçarias, nessas em moedas, em toda forma de cultura, nos livros medievais, está lá a presença de seres especiais. Então está muito ligado à religião mesmo. Discos voadores, sim, completamente, completamente. A Bíblia é um livro ufológico do começo ao fim, se nós o interpretarmos dessa maneira, especialmente o Velho Testamento, que narra inúmeras experiências que aconteceram naquela época de visões de objetos ou do que chamavam de visões divinas. Seres especiais que andavam nas mais diversas regiões estavam sempre acompanhando Jesus. Jesus mesmo, a sua vinda para o planeta Terra é cercada de mistérios. Maria foi preparada para receber e antes de Maria, Ana, a mãe de Maria, a vó de Jesus, também foi preparada. O que eram as estrelas? O que era a estrela de Belém que guiou os reis magos do Oriente para o Ocidente até encontrarem a manjedoura com Jesus Cristo? É incrível que ao longo da história, a cada dez pinturas da crucificação, ou do nascimento, ou da crucificação de Jesus Cristo, nós tenhamos a presença de naves desenhadas no céu, pintadas pelos artistas medievais. Por que isso? E não existe equívoco, não é uma coincidência. Se você pegar a pintura e ampliar, você vai ver que é um disco típico. É um prato rasgo, um prato fundo e às vezes com janelinhas. Exatamente como nós desenhamos hoje, como a própria Força Aérea Brasileira, nas suas pesquisas ufológicas, aqui em Joanópolis, em São Paulo. Em todas as regiões do Brasil. Em todas as regiões, Mariporã, todos esses lugares foram... nos virar e fechar os nossos olhos para isso. A evidência de que nós somos visitados durante toda a história, a evidência é abundante, é enlouquecedora de tão grande. Então existe uma inter-relação entre os planetas. Sem a menor dúvida. Nós estamos sendo visitados há muito tempo, mas talvez porque, conforme nós fomos evoluindo e nos tornando mais desenvolvidos, essas civilizações talvez tenham se afastado, porque preferiram se manter assim até que nós tivéssemos condição de ter um contato formal com elas, que eu acho que ainda não é possível. Mas eu acredito nesse contato para as próximas décadas. Eu acredito também, sim. Tem uma carta que Chico Xavier escreveu a um amigo dele, em que ele diz ter tido um sonho. E nesse sonho, Chico falava que havia visto uma congregação de irmãos espaciais guiados por Jesus Cristo. Essa é a linguagem dele, né? E essa congregação havia determinado uma apresentação formal ao planeta Terra, que aconteceria num prazo de 50 anos após o homem conseguir chegar à Lua. O homem chegou à Lua em 1969. 50 anos depois, 2019. Se isso se concretizar como Chico preconizou, nós estaríamos diante de uma possível chegada, apresentação formal dessas espécies cósmicas daqui meros cinco anos. Será possível? Que é isso que Chico previu? Chico não errou em nada. Não. Ele não errou em nada. Ele acertou em tudo. Ele interpretou isso como um sonho, mas a sua carta, que é longa, é muito detalhada nas especificações de como são esses seres e como eles estabeleceram que vão fazer esse retorno e essa apresentação formal aos seres da Terra. Sempre guiados por Jesus Cristo. Chico se referia sempre a Jesus Cristo. Era o grande mentor dele, não é? Claro, claro. E Chico Xavier foi o grande disseminador, né? Divulgador do Espiritismo pelo planeta. Foi o maior divulgador que nós já tivemos. O maior brasileiro de todos os tempos, como foi realmente considerado pelos brasileiros. Então, vindo essa notícia do Chico Xavier, nós temos que entender que realmente nós temos que nos preparar para um futuro melhor desse planeta, não é? Para que as pessoas sejam realmente felizes, para que esse mundo se transforme num mundo melhor. e quem sabe esses seres vindos de outros planetas estão, como você disse, com as melhores intenções, não é? Eu acredito que sim. Pelo menos uma boa parte deles tem uma boa intenção. Claro, claro. Porque, como eu já falei, eu não canso de repetir, nós e eles temos a mesma origem. Que Deus não iria permitir o mal. Nós teríamos a mesma forma de proceder com relação a uma civilização mais atrasada que nós passássemos a conhecer. Uma questão muito séria dentro da ufologia é de que esses seres, quando fazem contato conosco, eles se referem regularmente, recorrentemente aos nossos arsenais atômicos. Inclusive, como eles estão nos observando há tanto tempo, nós sabemos que houve um incremento nos avistamentos a partir das primeiras explosões atômicas nos anos 40, nos desertos dos Estados Unidos. E de lá para cá, sempre que houve um teste atômico ou em lugares onde são mantidos mísseis nucleares ou onde existem usinas nucleares, eles estão presentes. eles sempre nos advertem com relação ao perigo atômico. Porque a arma atômica, o arsenal atômico que nós temos é capaz de destruir a Terra 80, 100 vezes. É uma ignorância tremenda dos nossos governantes. Então, realmente não há por que ter medo deles se eles ainda estão nos alertando a respeito desse perigo? Sim, eu tive recentemente a oportunidade de realizar um evento chamado Primeiro Fórum Mundial de Contatados em Florianópolis no ano passado, para o qual eu trouxe um coronel norte-americano que foi comandante de uma área de lançamento de mísseis nucleares e ele disse que os mísseis que ficam em silos enterrados na Terra, os mísseis eram constantemente sobrevados por discos voadores durante a Guerra Fria e que os discos apareciam e danificavam os mísseis, eles tinham que ser substituídos ou algumas partes deles. E isso era entendido pelas altas autoridades superiores desse coronel como uma espécie de demonstração de força por parte desses seres ao mesmo tempo que um alerta para o risco que nós corremos de brincar com o arsenal atômico porque essa é a verdade. A nossa capacidade destrutiva passou de 80 vezes no planeta Terra com a quantidade de ogivas que nós temos no arsenal de vários países. Isso é o que é admitido. Nós sabemos também que algumas dessas ogivas estão instaladas na atmosfera terrestre. Então, isso é algo que sempre é recorrente nas observações, nos contatos que há entre esses seres e nós e quando eles se manifestam a um interlocutor terrestre eles se referem a isso. Agora, no mês de maio quero te convidar, quero te convidar, quero convidar a tua equipe, quero convidar os seus telespectadores que em maio de 16 a 18 nós vamos fazer em Curitiba o segundo fórum mundial de contatados. Contatados, Silvia, são pessoas que tiveram frente a frente com eles, com naves a curta distância, naves pousadas, entraram nas naves, tiveram contato com os seres, são os abduzidos. Nós vamos trazer 15 deles ao Brasil e alguns já são brasileiros. Do mundo inteiro, então? Do mundo inteiro, é um fórum mundial e eles vão contar as suas experiências, o que eles viveram e vai haver também cinco ufólogos especialistas em abdução que vão descrever como esses casos são pesquisados, são tratados para se mostrar a sua credibilidade. não pode ver nada superior a isso na questão ufológica, são pessoas que estiveram frente a frente com os seres que vão falar sobre isso, contar suas experiências. O site desse evento é contatados.com.br Há muitas pessoas que passaram por essas experiências, tiveram frente a frente com extraterrestres, mas não sabem a quem contar, não sabem como tratar isso, não conhecem outras que viveram as mesmas experiências para poder se interrelacionar e daí trocar ideia, trocar experiências. O que nós queremos nesse serviço à população é que essas pessoas se encontrem. Vamos mostrar. Olha, esses são os especialistas e esses são os contatados, eles têm essas histórias para contar para vocês. E a gente tem certeza que vai acontecer nesse próximo evento, como aconteceu em Florianópolis no ano passado, no primeiro evento, que muitas pessoas da plateia vão falar meu Deus, mas eu passei exatamente por isso. Eu tive essa experiência que essa pessoa está me contando e eu vou contar também essa experiência que eu tive e as pessoas querem contar, as pessoas querem relatar. quem viveu algo assim intenso, um contato com essa terrestre, uma observação de uma nave, essa pessoa sente necessidade de dizer isso, porque algo muda na cabeça dela. São muito poucas as pessoas que têm um encontro próximo com uma nave, com um ser, especialmente com um ser, e que continuam a sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Quem está nos ouvindo agora, que passou por isso, sabe muito bem do que eu estou falando. Quem viveu uma experiência dessa, Silvia, quer contar ao mundo. Eu vou me inscrever para contar o meu contato. Você passa a convidada. Aquele que eu contei para você, né? Olha, aquilo eu acho que você devia contar para os seus telespectadores, porque é uma experiência muito bonita. Aquela da observação daquela luz. É, também. É, porque você contando isso... E a conversa que eu tive com a extraterrestre, que eu achei que era um espírito, era um espírito de luz, porque ele conversava comigo pelo pensamento. Sim, porque muitas aparições que nós achamos que são de anjos, de santos e de espíritos, são de extraterrestres. Só que nós não compreendemos. Espíritos mais evoluídos. Mais evoluídos. Porque, em certas ocasiões, eles têm essa aparência física muito límpida. E, às vezes, eles aparecem envoltos ou numa translucidez de algum tipo. São seres que aparentam ter aquela ideia espectral do espírito ou do anjo ou do santo. Por que são mais avançados? Ou por que usam de uma tecnologia para estarem diante de nós no nosso próprio ambiente? Talvez até mais iluminados. É. E são os espíritos superiores. Sabe, muitas pessoas nos ouvindo agora certamente vão se lembrar. Mas, puxa, isso aconteceu comigo numa certa ocasião. Eu era criança e eu vi um ser desse chegar próximo da cama em que eu estava dormindo naquela noite. Eu falei para o papai, eu falei para a mamãe e eles não acreditaram em mim. Agora eles vão ver que é verdade. Porque muitas pessoas especialmente crianças. O número de crianças tendo experiências com esses seres é crescente. E elas são puras. Elas não mentem. Elas contam as suas histórias. Elas contam. Eu recebo desenhos... São mais naturais, né? As crianças não têm muito medo. Eu recebo desenhos de crianças. Ah, esses são os meus amiguinhos. Como é que são os amiguinhos deles? São criaturinhas magrinhas com uma cabeça grande exatamente iguais àqueles seres que são vistos em maior quantidade relacionados às experiências geopológicas. Os chamados cinzas, os greys. As crianças veem isso e veem com uma pureza muito grande. Então agora eu acho que nós estamos numa fase mesmo de interligação maior, né? Para transformação realmente do nosso planeta. Para uma melhora, vamos dizer. Nós estamos atravessando um túnel. Ah, esperança. Há uma luz lá no final do túnel. Nós já passamos da metade desse túnel. Acho que nós estamos perto de... Primeiro nós vamos ser cegados pela luz quando nós chegamos lá, porque a iluminação vai fazer esse efeito. Mas nós vamos então vislumbrar um mundo novo quando nós estivermos frente a frente com essas civilizações. Eu acredito firmemente que nós vamos estabelecer um contato com elas. Ou melhor, elas vão estabelecer um contato conosco um dia. Eu acredito nisso, defendo isso e falo isso abertamente. Eu acho que você está certo. Eu acho que nós estamos... Nós que temos que caminhar ao encontro deles, nos evoluindo, nos melhorando, melhorando o planeta. Essas questões todas da ecologia são importantes. Até o órbito tem que melhorar. Nós temos que melhorar nós mesmos para melhorar esse planeta, para fazer esse planeta algo diferente. Porque se eles são superiores a nós, nós temos que ir ao encontro deles. É aquilo que nós falávamos no começo do programa. Lembra? Nós falávamos que está havendo uma melhoria da qualidade da espécie humana a partir das novas encarnações, das novas gerações vindo. E eu sei que tem a mão desses seres nesse processo todo, como tem também de muitos mentores, muitos guias espirituais que zelam para que esse planeta também chegue. Inclusive até para trazer você para o nosso programa. É só uma pecinha desse tamanho na engrenagem. Eu gosto muito de dar essas mensagens porque eu sou apaixonado por esse assunto, como você já deve ter percebido. É, você tem essa missão, né? É a minha missão, eu gosto. Nessa encarnação, você tem essa missão. Faço eventos, faço palestras, faço viagens, vivo para isso. Sou uma das poucas pessoas no mundo que vive para isso. Graças a Deus, eu tenho um apoio forte de várias pessoas que me permitem fazer isso, me dedicar exclusivamente a isso. E o que eu faço, eu quero que seja imediatamente transferido para o leitor da revista UFO. Nós temos mais de 300 edições de revistas, todas no site. O conteúdo do nosso site é o maior conteúdo de ufologia em língua portuguesa do planeta Terra. Tudo isso é gratuito para quem quiser acessar. São dezenas, não sei se é dezenas, são milhares de textos, centenas de artigos, milhares de fotos, de filmes, de discos doadores. Então as pessoas interessadas têm onde procurar. Têm onde procurar. E aqueles que tiveram alguma experiência podem através desse site também se comunicar com vocês. Podem, elas podem mandar fotografias, mandar filmes, mandar relatos e se comunicar com o pessoal da redação ou comigo. Fale com o editor. Adhemar José Gevaert. Eu respondo a todos os e-mails. Responde mesmo. Isso me ocupa mais ou menos umas três horas por dia. Eu estou feliz. Mas eu respondo a todos, nem que seja com uma linha, mas eu respondo a todos os e-mails. Porque quem escreve precisa da resposta. Gevaert, muito obrigada. Eu gostaria de ficar três dias aqui conversando. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada por ter vindo. Nossos telespectadores com certeza aproveitaram bastante as suas informações. Me chame outras vezes. Eu gostaria muito de vir trazer as novidades. Com certeza. Já está convidado. Obrigado. Obrigada, querido amigo. Vamos para mais um intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí